Olá, eu sou Alan Marcos, eu sou CEO da Consolid, uma startup aqui de Santa Catarina. E frente a esse momento difícil de incerteza para as pessoas, como também para as empresas, principalmente as pequenas empresas, nós acreditamos que a união da comunidade empreendedora é o ponto-chave para superarmos os problemas que estão aí. E uma boa dose de inspiração sempre nos dá um gás a mais para fazer acontecer. E por isso, nós lançamos o movimento Hashtag Fazendo a Nossa Parte. A ideia é que cada empreendedor ajude outros empreendedores compartilhando com a Hashtag Fazendo a Nossa Parte as ações que implementou em sua empresa para seguir em frente. E para puxar a fila, eu compartilho como estamos fazendo a nossa parte aqui na Consolid. Além de criarmos uma estrutura adequada para o nosso time trabalhar de casa e produzirmos conteúdos educativos com ideias de como superar a crise, nós estamos oferecendo aos empreendedores uma consultoria totalmente gratuita com o nosso corpo jurídico para sanarem suas dúvidas sobre as normas trabalhistas e as medidas do pacote econômico anunciadas pelo governo federal para minimizarem os efeitos do coronavírus. E para entrar em contato com os nossos advogados, basta acessar o site consolidesuamarca.com.br barra Corona. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora eu quero te convidar a ajudar outros empresários compartilhando também suas ideias ou ações ou mesmo compartilhando esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Vamos fazer a nossa parte. Um forte abraço!